Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o mel Me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa tem o vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em mil novecentos e setenta e seis E hoje dança no frenete e dança em dê Ela me conta que era atriz E trabalhou no ram Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor E espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis inventando um lugar Onde a gente a natureza feliz vivem sempre em comunhão E a tigresa puça mais do que o leão As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina de alaticidão E eu corri para o violão E eu corri para o violão Num lamento e amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento Amém 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 Tchau.